A eleição para a presidência da Câmara está marcada para 1º de fevereiro de 2015. Outro deputado que também lançou hoje sua candidatura à presidência da Câmara foi Júlio Delgado do PSB. Ele tem o apoio do PPS, PV e PSDB, que somam ao todo mais de 100 deputados. A campanha dele tem como lema aproximar a sociedade da Câmara e trazer mais independência ao Legislativo. Num reencontro com a sociedade, essa questão é muito forte de nós termos, essa independência é verdadeira. Ninguém vai nos roubar esse discurso e ninguém vai nos roubar a verdadeira candidatura que se apresenta como independente, porque até nós não temos nenhum tipo de vínculo e nós queremos tratar o governo e o executivo ou o judiciário como poderes harmônicos, mas do mesmo tamanho que será o Legislativo se a gente puder ter oportunidade de conduzi-lo a partir de 1º de fevereiro de 2015. Obrigado. 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 Obrigado.